Há 10 anos, a empresária Suzy compra produtos como maquiagem, acessórios, polivitamínicos em sites e lojas virtuais dos Estados Unidos. Compro variado. Quando eu gosto, encontro aquele produto inusitado que a gente não encontra aqui. Eu costumo comprar acessórios, roupas, produtos para ginástica. Assim como o Suzy, 21 milhões de brasileiros compram em sites internacionais, o que representa uma movimentação de 2 bilhões de reais por ano. De acordo com o governo, a possibilidade de ter acesso a produtos internacionais não disponíveis no Brasil é um grande desejo dos consumidores brasileiros. E para facilitar esse acesso, os Correios criaram uma plataforma virtual de compras. Esse é um primeiro passo de várias outras iniciativas importantíssimas, que não necessariamente precisam estar encabeçadas pelos Correios, mas que os Correios se colocam como parceiro e como o grande provedor logístico de todas essas soluções inovadoras que porventura apareçam. A gente imagina crescer o comércio internacional, crescer as remessas para o Brasil, logicamente com isso aumentando o volume de encomendas tratadas pelos Correios aqui no Brasil. O portal Compra Fora funciona da seguinte maneira. O consumidor faz um cadastro no portal. A ferramenta oferece um endereço nos Estados Unidos junto com um número identificador, para que qualquer residente no Brasil possa receber as encomendas compradas via internet. A mercadoria será enviada pelo vendedor ao armazém americano. Após o pagamento dos impostos e serviços, o produto é encaminhado ao Brasil e entregue no endereço do destinatário. O consumidor tem todas as facilidades, existe um simulador, inclusive, do cálculo do imposto. O valor do despacho postal já é cobrado na origem, o valor dos impostos já é cobrado na origem, o que facilita muito o desembaraço aqui no Brasil. E quem gostou da novidade foi a nossa personagem, Suzy. Com certeza aumentará, eu irei fazer mais compras, porque dessa forma viabiliza muito mais a quantidade de produtos que a gente vai adquirir.